Oi pessoal, tudo bom? Felipe aqui da loja Orquídeas e Afins. Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês um material diferente. É um vídeo, eu vou mostrar para vocês uma planta que ela veio para nós já com um probleminha. E aí nós vamos acabar mudando a forma de cultivo dela. Vou explicar para vocês o porquê que ela deu esse problema. E vou mostrar para vocês o passo a passo do novo plantio dessa planta. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, essa daqui é uma ametistoglossa. A planta está bem grandona, muito bonita. Olha só o tamanho que ela está. Às vezes no vídeo não dá para ter uma noção. Mas ela está com praticamente dois palmos e pouco de altura. Bem grande mesmo. E aí quando nós recebemos a planta do produtor, nós notamos o seguinte. Ela estava um pouco frouxa no vaso, não estava tão firme. E aí, ao levantar a planta, nos deparamos com isso. Somente as raízes superficiais, está vendo? As raízes que estavam realmente dentro do vaso estão apodrecidas. Ou seja, não estão mais boas. Diante disso, essa aqui é uma solução com enraizador, musgo enraizador, que a gente estava usando para uma outra coisa. Eu vou deixá-la de molho aqui um pouquinho e vou mostrar para vocês o que aconteceu. Olha só, gente. Substrato, a catiléia é uma planta que normalmente não gosta de muita água. Ela não vai bem com muita água. O que acontece? O produtor acabou colocando aqui bastante musgo na composição do substrato. Notem o seguinte. Está bem encharcado. Sequer choveu aqui em São Paulo. Nessas datas, o musgo está encharcado. Está vendo, gente? Ou seja, esse cultivo aqui não é adequado para essa planta. Por quê? Primeiro, a catiléia em si é uma planta que não gosta de muita água. Primeiro fator. Segundo fator. Olha só isso, gente. Dá para ver a água escorrendo? Segundo fator. Vaso de plástico. Olha. Vaso de plástico é um vaso que normalmente já segura a umidade. E o musgo? O musgo também segura a umidade. Então, o que acontecia? Essa planta praticamente não secava nunca. Porque você tem o vaso que segura a umidade. Você tem o musgo que segura a umidade também. Olha isso. Não choveu aqui em São Paulo, tá, gente? Essa planta veio do jeito que estava, ela está aqui. Do jeito que ela veio, ela está. Então, temos dois fatores aqui que seguram bastante a umidade. O primeiro é o musgo. O segundo é o vaso de plástico. Ou seja, isso fez com que o substrato aqui ficasse muito molhado e apodrecesse as raízes da planta. Notem o seguinte. Vou tirar ela daqui para mostrar para vocês. Somente a raiz bem superficial mesmo que estava viva. O resto, o vaso está com substrato sem nenhuma raiz viva. Então, a gente vai transplantar essa planta para um cachepô, fazendo aí um cultivo mais adequado para esse tipo de planta. Nós vamos colocar no cachepô, que é um cultivo mais seco e com substrato também mais seco, para que a planta possa se desenvolver da melhor forma possível. Notem o seguinte, a planta em si, ela não aparenta sinais de doença nem nada. Porém, continuando nesse cultivo, ela ia sim acabar apresentando problemas. Beleza, pessoal? Então, vamos lá para o próximo passo. Pegar o cachepô e mostrar para vocês aí o passo a passo do plantio dessa catileia ametistogloss. Bom, pessoal, então vamos lá. Eu separei aqui um cachepô, tá? Um cachepô condizente com o tamanho da planta, tá? Então, vejam, não vai ficar tão grande e ao mesmo tempo vai ter espaço aí para ela crescer, tá? Gente, o que a gente vai fazer aqui? Por que a gente optou pelo cachepô? É um cultivo muito mais seco do que o vaso de plástico e também vai ficar mais arejado e mais drenado do que no vaso de plástico, tá? Dessa forma, eu vou acabar utilizando um pouco de musgo no fundo do vaso com duas finalidades. A primeira, ele vai fazer uma tela para o substrato não cair, tá? E a segunda finalidade é para reter um pouquinho de umidade, porém, lá mais afastado das raízes, tá? Não vou misturar musgo no meio do substrato. Vai ficar mais lá para o fundão para poder dar só uma certa umidade para a planta, tá? Esse musgo aqui, gente, ele está de molho aqui no enraizador, tá? Enraizador da marca Forte. Depois eu mostro para vocês a caixinha, mas tenho certeza que praticamente todo mundo já conhece, tá? Então é isso, vamos lá. Vamos colocar aqui um pouquinho de musgo no fundo para poder fazer aí uma camada e impedir o substrato de cair, tá? Esse musgo, pessoal, está de molho no enraizador. Na verdade, ele não é por conta desse plantio, tá? Afinal de contas, as raízes nesse primeiro momento não estarão em contato, tá? Era um musgo que eu tinha usado para uma outra finalidade e agora estou aqui aproveitando para poder usar no plantio aqui da nossa catileia ametistogloss, tá? Pessoal, por conta da gente ter tido que colocar a planta no cachepô, isso acaba inviabilizando a gente enviar a planta via correio ou transportadora, tá? Por uma série de motivos. Então essa planta vai continuar à venda, porém, para quem puder retirar aqui em nossa loja, tá? Porque o frete fica muito caro, tá vendo aí? Então ficou só uma camadinha no fundo de musgo para poder segurar o substrato, tá vendo? E agora eu vou colocar a planta, deixar as amarras no jeito para poder deixá-la fixa, depois eu explico para vocês o porquê, tá bom? E o que eu estava dizendo é o seguinte, essa planta nesse tipo de cachepô eu não consigo mandar pela internet. Um dos motivos é porque o frete fica muito caro devido ao peso e outro motivo é que o peso do próprio cachepô pode danificar a planta no transporte, tá? Então ela vai continuar à venda, porém, aqui em nossa loja, para quem puder vir retirar. Beleza, pessoal? Para quem quiser ametistoglossa para enviar via correio, eu tenho outras plantas ali que já estão bem enraizadinhas no vaso de plástico, tá? Que não estão com esse probleminha que essa daqui veio e a gente consegue mandar no vaso de plástico. Agora ela assim, no cachepô infelizmente fica muito complicado, tá? Pessoal, importantíssimo, esse método que eu estou usando aqui para replantar não é o melhor, não é o pior, não é o único que está correto. É o método que a gente usa aqui e a gente tem um resultado bom, beleza? De forma alguma, quero falar para vocês que eu estou certo, todo mundo está errado, que a receita da fulaninha que faz de outro jeito está errado. Então assim, existem várias formas de você cultivar orquídeas, a gente tem que estar com a cabeça sempre aberta, tá ok? Para poder ouvir tudo o que todo mundo tem para falar, né? E com isso a gente consegue peneirar o que nos serve ou muitas vezes acrescentar um pouquinho no nosso conhecimento para quem já tem experiência, né? A gente mesmo aqui da loja, embora já trabalhamos com isso há quase seis anos, né? A gente está sempre vendo aí materiais novos, com certeza, hora ou outra aparece alguma coisa que acrescente aí para a gente. Beleza, pessoal? Então agora nós vamos para a segunda parte, onde eu vou colocar a planta, preencher com substrato e fixar a planta no cachepô. Vamos que vamos! Bom, pessoal, então vamos lá. Tenho aqui já o substrato separado, tá vendo? Casca de pinos com carvão, substrato aí que nós usamos em nossas orquídeas. Mais uma vez falo que não estou dizendo que esse é o melhor nem que é o pior, estou dizendo que a gente usa esse material e temos um bom resultado. Tenho certeza que alguns de vocês aí usam outros materiais e tem um resultado também muito bom, beleza? Então vamos lá, deixa eu colocar ele para cá. Então nós vamos fazer o quê? Notem o seguinte, gente, a planta não pode ficar afundada dentro do cachepô, tá vendo? Dessa forma aqui, praticamente os bulbos antigos ali ficarão soterrados. Não é isso que a gente quer. A planta tem que ficar aqui, nessa altura mais ou menos. Então a gente vai ter que preencher com um pouco de substrato abaixo das raízes, para depois a gente fazer efetivamente a fixação da planta no cachepô. Então vamos lá. Estou pegando aqui o substrato. Vamos enchendo aqui. Uns pedacinhos de barbante aqui. Está vendo? Vamos enchendo ele. Para poder deixar a planta mais elevada. Não podemos deixá-la afundada no vaso, tá ok? Por uma série de motivos. Um deles é que se a gente deixar aqueles bulbos menores afundados, eles vão acabar se danificando no meio do substrato. Então a gente tem que deixar eles elevados, tá? Vamos ver se já deu aqui o suficiente. Já enchi aí mais da metade do cachepô com substrato. Vamos ver aqui. Agora a gente conseguiu uma altura boa. Está vendo? Então a gente vai fazer o que? Vamos arrumar um jeito de a gente poder fazer uma amarra para poder deixar a planta bem fixa no cachepô. E eu vou mostrar isso para vocês, tá ok? Eu vou dar um pause no vídeo rapidinho, só para eu poder bolar de algum jeito aqui. Depois eu explico para vocês em detalhes como foi feito. Pessoal, então vamos lá. Eu vou usar para poder fixar a planta aquele araminho verde comum. Conhecido aí como araminho de pão de forma, né? Ele se chama arame encapado, tá? Por que eu estou usando esse daqui? Porque ele não vai danificar o rizoma nem a planta, tá? Ele tem essa capa protetora, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou passar esse arame por baixo aqui do cachepô de uma forma onde eu consiga prender as raízes lá em cima. Vou usar esse outro arame rígido aqui, ó. Para poder passar, tá vendo? Vou passar ele por aqui. Aí ele vai sair por cima aqui. E aqui está ele, ó. Passei uma parte. Tá vendo? Vou deixar ela presa aqui, ó. Só para não perder a ponta, né? Para eu poder passar a outra parte. Do outro lado eu faço a mesma coisa. Vou pegar aqui, ó. Vou enrolar o arame aqui. Para ele poder ficar fixo aí no gancho, no arame mais rígido. Aí, enrolei aqui. Vou pegar aqui na parte de baixo e passar ele na segunda madeirinha. Opa! Sem cortes, hein? Sem cortes. Caiu o tablet. A gente continua assim mesmo. Vamos lá. Tá vendo? Passou aqui na primeira madeira. Agora eu passo aqui na segunda madeira. Aonde nós vamos conseguir aí fazer a fixação. Tá aqui, ó. Já saiu aqui. O outro lado do arame. Tá feito. Então, vou deixar ele enroladinho aqui na madeira. Do cachepô. Que a hora que eu colocar a planta aí é só eu enrolar e prender a planta bem fixa no substrato. Beleza? Vou fazer esse processo mais uma vez. Porém, agora mais para o meio do cachepô. Para poder fazer uma segunda amarra. Tá? Mesma coisa. Peguei esse arame aqui. Mais rígido. Pego esse outro. Enrolo aqui. Pronto. Levanto o cachepô. Vamos fazer uma mais para o meio aqui. Tá vendo? Vamos passar ele aqui. Vamos passar ele aqui. Aí. Passou um lado. Aqui. Vamos prender ele para cá. Para a gente não perder a ponta. Prendi ele aqui na madeirinha. E agora eu vou passar ele mais para frente um pouquinho para poder fazer a amarra. Levantei. Ele está passando aqui, ó. Vamos passar aqui no próximo furinho. Gente, se estiver ficando meio escuro, peço desculpas. Está um dia meio nublado. E esse vídeo foi sem planejamento, né? A gente estava aqui na loja. E aí a gente viu essa planta precisando de cuidado. E resolvemos aí fazer o vídeo para mostrar para vocês. Está vendo? Então. Prendeu. Saiu aqui por cima já. Depois eu viro o tablet para mostrar para vocês. Tá, gente? Só para vocês terem uma noção. Está preso aí. Duas amarras são suficientes, tá, pessoal? Para também a gente não estrangular a planta. Ó. Vou virar aqui para mostrar. Ó, pessoal. Olhando de cima aqui, ó. Ficou da seguinte forma. Depois da hora que eu recolocar a planta aqui. Eu vou pegar esse arame com esse. Vou prender para que ela fique bem fixa aqui. E esse daqui com esse outro. Para poder dar uma segunda sustentação para a planta, tá? Por que isso, gente? Por dois motivos. Primeiro. Se ela não ficar bem fixa, no movimentar desse cachepô, que como ele vai ficar aqui na loja, algum cliente pega na mão, a planta, como ela está com as raízes superficiais, ela pode simplesmente fazer isso. Pessoal, cair para o lado, cair no chão, vai danificar a planta, vai ficar uma situação bem complicada, tá? Segunda coisa. Se ela não estiver fixa, ela demora mais a enraizar, tá? A planta fixa, ela vai enraizar melhor e mais rápido, tá bom? Então, sempre que vocês tiverem a possibilidade, prendam as suas plantas. Pode ser com esse araminho, pode ser com o barbante tradicional também, que a gente usa aqui, entendeu? Veja o material que tiver mais fácil aí para vocês, tá bom? Só tomem cuidado com algum arame muito fininho, porque no que você aperta, você pode causar algum corte aí no risoma da planta. Beleza, pessoal? Então, vamos lá para a próxima parte. Bom, pessoal, na próxima parte é o seguinte, nós vamos pegar a planta e vamos identificar onde é a parte de trás da planta e onde é a frente, tá? Então, pessoal, notem o seguinte, os bulbos menores é a traseira da planta, os bulbos maiores é a parte da frente da planta, tá bom? O que isso significa? Ela vai continuar crescendo para cá, ela vai continuar crescendo para o lado de cá. Aqui vão sair os bulbos novos, tá? Diante disso, o que a gente vai fazer? Nós vamos prender a planta de uma forma onde a parte traseira fique mais encostadinha no vaso e a parte dianteira fique aqui com espaço para que possam sair aí os bulbos novos, tá bom? Então, a gente vai fazer dessa forma, a planta vai ficar assim, a traseira encostada bem pertinho do cachepô e a parte dianteira com espaço para a planta poder se desenvolver. Beleza? No caso dessa planta, ela tem somente uma frente, tá? Inclusive, olha só, gente, ela estava com uma espata floral, não sei se ela vai florescer efetivamente ou se ela está só ensaiando uma floração, temos que esperar um pouco para poder identificar isso. Esse procedimento que a gente está fazendo pode acontecer de abortar a floração, tá? Porém, como a planta, ela estava com esse probleminha, com as raízes se danificando, a gente resolveu fazer sem se importar com um possível aborto de floração aí, tá ok? Então, vamos lá, eu vou colocar o tablet aqui ao lado para poder mostrar para vocês aí a amarra da planta e depois o preenchimento do restante do cachepô com substrato novo. Bom, pessoal, então vamos lá para a próxima parte, ó. Coloquei a planta da forma que eu falei para vocês, com a traseira aqui bem próxima do cachepô e aí tendo espaço para a planta crescer para cá, ok? Se a imagem estiver um pouco ruim, não se preocupem, tá? Após eu fazer o procedimento, eu mostro para vocês como ficou, tá? Primeiro procedimento, vamos pegar aqui os arames, que uma ponta está aqui, a outra ponta está aqui. Nós vamos passá-los aqui por cima da planta, tá? De maneira que a gente consiga prender a planta para que ela fique bem fixa, tá? Vamos achar aqui um lugar, aqui ó, tem um bom. Então, sem passar por cima de nenhuma dessas folhinhas antigas aqui, aqui e aqui, tá vendo? O arame está aqui, ele já está preso lá embaixo, no cachepô, tá? Então com isso a gente faz a planta ficar aí bem fixa, tá? Depois eu tenho até um alicatezinho aqui, gente, para poder dar realmente um aperto, tá? Na planta e deixar ela bem fixa mesmo, para que ela não fique chacoalhando, tá? Não fique solta, né? Ela precisa realmente ficar bem presa. Então fiz um primeiro aperto, agora eu vou virar para poder mostrar o outro lado. E aqui, ó, nós temos aqui mais um arame com a outra ponta do lado de cá. E aí eu vou prender aqui, nesse bulbo maior aqui, para deixar ele bem fixo, tá? Então vamos lá, ó, tirei aqui a primeira ponta do arame. Tirei aqui a segunda ponta do arame e vamos deixá-lo bem preso aqui. Pessoal, com as duas amarras presas, note que a planta já ficou bem firme, tá? Porém, eu ainda vou pegar aqui o alicate, para poder dar mais uma torcidinha, com cuidado, para não danificar a planta, tá? Para poder deixar ela realmente bem fixa. Vamos pegar aqui, ó. E aí, vocês vão ver a diferença que vai dar na planta. Aí, aqui já foi o suficiente. Agora aqui na outra parte, que eu tinha prendido inicialmente, tá? Tá bem aqui, ó. O arame. Cuidado para não pegar na planta, né, gente? Aí, pegou bem. Beleza. Gente, bem fixa ficou a planta, ó. Para vocês terem uma noção, ó. Estou segurando somente pela planta, tá? Então, ela ficou realmente bem fixa, tá? Dessa forma aqui, o desenvolvimento da planta vai ser o melhor possível, tá? Ela vai estar se sentindo aí à vontade para poder soltar novas raízes. Beleza? Feito isso, gente. Próxima etapa, eu vou virar e mostrar para vocês aqui como é que ficou, tá? Para, posteriormente, a gente só preencher aqui o cachepô e finalizar o vídeo. Ó, pessoal. Aqui, tá vendo? Os arames onde foram presos, ó. Aqui nesse bubo de trás e depois aqui nesse bubo da frente, tá? Pode ser cortado esses arames aqui, tá? Não tem problema. Porém, não faz diferença você deixá-los aí inteiros, tá? Ainda assim, gente, notem. A planta ainda ficou um pouco afundada no cachepô, tá vendo? Por conta da hora que eu apertei, o musgo que estava lá embaixo acabou cedendo. Então, eu não vou encher muito mais de substrato aqui, tá? Não vou poder encher até em cima. Vamos ter que parar um pouquinho antes para que ela não fique afundada no substrato, tá bom? Ela ficar um pouco para dentro do cachepô não tem problema. É só eu dosar o substrato até uma certa altura e aí a gente para para não deixar a planta afundada. Beleza? Então, vamos lá. Vamos colocar o substrato aqui. Veja como ficou fixo, ó. Mais uma vez, ó. Pela planta a gente consegue levantar. Tá bem fixa mesmo, tá? Vamos lá. A gente tem que cutucar assim, gente, substrato, para que ele preencha todos os espaços que tem nas frestinhas das raízes, tá? É importante a gente deixar ele bem preenchidinho. Tá vendo aí? Vamos virar aqui para poder encher o outro lado. Aqui já ficou bem preenchido. Vamos colocar um pouquinho de substrato nesse canto aqui, próximo desses bulbos antigos. Aqui, ó. Tá vendo? E aí está o nosso trabalho terminado, tá vendo? Bem fixa a planta. Agora a gente vai fazer o quê? Nossa, ficou bem pesado, hein, gente? Ó, notem que, como eu falei para vocês, vou virar aqui do outro lado para ficar mais visível. Deixei a traseira da planta, vou tirar um pouco do substrato daqui, ó, que acabou soterrando aqui o bulbo. Deixei a traseira da planta encostada aqui no cachepô, de forma que ela tenha aqui, ó, um espaço para poder emitir bulbos novos, tá? Próximo passo agora, gente, a gente vai tutorar esse bulbo aqui que está bem grande, esse outro, tá bom? E aí é só a gente colocar o arame para poder pendurar ou, se preferir, pode deixar ela na bancada, como ela está aqui. Beleza? Com isso a gente termina, a gente vai dar uma boa molhada na planta para poder hidratar e aí a gente fecha o replante dessa cartiléia ametistoglossa. Bom, pessoal, para finalizar, ó, vamos tutorar esses dois bulbos mais altos aqui, ó, da ametistoglossa. Ametistoglossa, no caso seria esse e esse outro aqui. Palito de churrasco, palitinho de bambu, vareta de pipa, qualquer material rígido que vocês tiverem aí. A gente vai colocar um aqui, ó, próximo desse primeiro bulbo e um próximo desse outro aqui também que está bem alto. Com cuidado para não danificar as raízes, afinal a planta já não tem muita raiz em bom estado, tá? Então a gente tem que ter o máximo de cuidado, tá? Daí, ó, araminho daquele verdinho normal, a gente vai prender embaixo do bulbo aqui, ó. E também na parte de cima. Toma um pouco de cuidado aqui, tá, gente? Para não forçar demais aí o aperto e não machucar o bulbo, tá? Vamos para o segundo bulbo ali. O segundo bulbo está aqui. Mesma coisa, a gente vai prender ele aqui na parte de baixo. Depois eu viro a câmera, tá, pessoal, para vocês verem aí no detalhe como ficou o resultado, beleza? E também vou explicar para vocês o porquê que eu amarrei, fiz a amarra dessa forma, tá? Existe um motivo. Tá feito aí. Vamos lá. Então, pessoal, tá aí, ó, o resultado final. Catiléia mechistoglossa replantada no cachepô, tá? Substrato bem mais sequinho do que estava antes. E olha só a amarração dos bulbos, gente, ó. Notem que eu simplesmente enrolei o arame, tá? Eu não torci o arame, tá? Notem aí, ó. Dessa forma, existe uma chance bem menor de causarmos aí danos nos bulbos, tá? Vou explicar para vocês o porquê, ó. Imaginem aqui, aqui, ó. Vamos supor que isso aqui seja um bulbo. Se eu faço aquela amarração tradicional, ó, que seria isso aqui, ó. Eu faço muita pressão, tá? Em um único ponto do bulbo, tá? Então, quando eu faço isso, existe uma chance da gente ferir o bulbo, tá ok? Então, a gente faz o quê? Eu corto um arame um pouquinho maior, como eu mostrei aqui para vocês, ó. E eu dou aí várias voltas no bulbo, ó. Duas, três voltas. Dessa forma, ele não fica toda a pressão em um único ponto, tá? E com isso, você acaba tendo aí uma fixação mais segura para a planta. Bom, pessoal, então chegamos aí à última parte do vídeo, né? Com a planta já tutourada, já estaqueada, já está com a plaquinha ali. Só falta colar a etiqueta de identificação, né? E agora a gente vai efetivamente aí molhar a planta, tá? A gente vai dar uma boa molhada, tá, pessoal? Por conta do substrato estar bem ressecado. Afinal de contas, o substrato é novo, tá? Então, é importante aí a gente dar uma boa molhada na planta, tá? Tá, molhar bastante mesmo, tá, gente? Até a água começar a sair por baixo. Porque senão a planta pode sentir ainda mais o replante, tá vendo? Então, agora com a planta bem molhada, a gente vai entrar com o enraizador, né? A gente usa aqui o enraizador da marca Forte. No caso, esse aqui, ó, é o que a gente usa, tá? O fabricante recomenda utilizar durante seis semanas, tá? Então, nessas primeiras seis semanas, nós vamos usar o enraizador da Forte ao invés de adubação normal, tá? Então, somente após essas seis semanas do tratamento com o enraizador que a gente vai entrar com a adubação tradicional, tá vendo? Então, pra quem não conhece o produto, ó, pode dar um pause no vídeo aí pra poder ler, ó. Ele faz doze litros pra usar dessa forma que a gente tá usando. E além de enraizar, ele também tem nutrientes. Então, a gente gosta bastante de usar esse produto, tá, pessoal? Espero ter ajudado. A quem nunca fez, pra quem tinha dúvida, pra quem queria fazer e tava meio perdido. Mais uma vez eu falo que a forma que foi feita no vídeo não esgota o assunto. Sabe-se que existem outras maneiras, outras formas, outros substratos, tá? Então, de forma alguma, venho aqui dizer pra vocês que essa é a melhor forma, que é a forma correta de que os outros estão errados, tá? As outras maneiras estão erradas, tá? É simplesmente a maneira que a gente faz aqui na loja e a gente vem tendo um resultado muito bom. Então, por isso, eu acho legal compartilhar com vocês. Tá ok, pessoal? Gente, não esquece de se inscrever no canal pra poder sempre acompanhar dicas de cultivo, também promoções, novidades, tá? E todo esse material que foi usado no vídeo, a gente tem a venda aqui na loja. Desde a planta ametistoglossa, plaquinha de identificação, arame pra poder pendurar, palito pra tutorar, substrato. Tenho também o cachepô à venda, o enraizador, o musgo que foi usado lá embaixo, esse bico de mangueira com oito jatos. Então, qualquer um desses itens, se vocês tiverem interesse, clica no link que tá aqui abaixo do vídeo pra você entrar no nosso site. Se porventura não achar algum item, entre em contato com a gente, manda uma mensagem pra gente aqui no YouTube. E aí, eu direciono vocês aí pro item que vocês tenham interesse. Tá ok, pessoal? Então tá aí o resultado. Forte abraço aí pra todos vocês que já acompanham o nosso trabalho. Se puderem divulgar o vídeo pra fortalecer esse trabalho que a gente faz, agradeço muito a todos vocês. Tá ok, pessoal? Brigadão e até logo! Brigadão e até logo!